Se me conseguirem ajudar Imagina se eu não gastasse tanto tempo nessa Se eu não lê Nessa escrita Se eu gastasse o meu tempo Perderse o meu tempo Só sonhar com o tempo As unhas contigo As unhas contigo O sentimento não mudou Se for pra dar a cara eu dou Yeah baby, we gotta grow Como esses nossos sentimentos Quando eu de olhar pra trás Vejo só grandes momentos E o tempo ainda não parou pra nós Já não é um passatempo As unhas contigo Imagina o sentimento Ampleta, amei de um deserto O que é que florescer Eu sei que estás aqui ao meu lado Não tenho casa e trabalho Só tenho amar e amar Pra que deixar um lado Sem escolher Se a escolha não tem uma solução Se eu gastasse o meu tempo Se eu gastasse o meu tempo Perderse o meu tempo Só sonhar contigo Sonhar contigo Sonhar contigo Sonhar contigo Eu sei que é o meu tempo Eu sei que você está aqui 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 Eu sei que você está aqui